Oi pessoal do vlog Nós estamos aqui com o grupo Arabiando Que veio direto de Recife Para Viçosa Que veio direto de Recife 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 Como vocês formaram o grupo? Como vocês começaram a tocar juntos? A gente se conheceu no conservatório Pernambucano de Música E aí Rafael e Tadeu Começaram junto com o Bruno Leito Um amigo nosso que não está mais conosco Depois eles me chamaram E Nara Santos A gente inicialmente era de choro Somente cantado A intenção era de choro cantado Aí depois Nara saiu e a gente continuou Chamou Ricardo e João Paulo E por que vocês escolheram o nome Arabiano? Foi uma ideia de Bruno Que fundou o grupo Nara Porque o choro Arabiano Ele tem uma característica de todos os instrumentos solares E a gente tem esse... Nos arranjos a gente tem esse cuidado De fazer com que todos os instrumentos Tenham um momento de sol Aí botou o nome mais por ecologia E é o choro bonito né Do Esmeraldino Sales E quais são as maiores influências Assim na música de vocês Que vocês topam? Cada um tem um pouquinho né De influência Mas eu sinto que a gente tá num momento Que tá vivendo assim Pelo menos eu Enquanto vou fazer arranjos No grupo Nós somos todos arranjadores Então eu me inspiro muito Na Campeonata Carioca Eu acho que atualmente É o que eu tô mais... É, eu reparei que No Recife A música típica de lá É o Frevo né É E a gente escutando vocês É... Eu leio assim muito de Frevo E vocês acham que o Frevo influencia Assim no trabalho de vocês? Com certeza, com certeza É... Pro Marco César mesmo Ele... Ele traz do Frevo Porque o Frevo tem aquele sotaque da acentuação né Muito forte em relação a frase É... É... A... 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 A nota mais forte Ela é realmente muito mais forte E ele... Ele trouxe isso pro... Pro Bandolim no choro também Então quando a gente tá... Tocando no choro a acentuação Ela é mais evidente sabe Às vezes a gente quer... Mostrar mesmo aquela nota E essa frase ia ficar bem baixinha mesmo Se não ouvir não tem importância Sempre tem a coisa do acento E não fazer a frase tipo... A gente faz... A gente faz... Faz assim meio que... Uma coisa meio que... Sempre assim assim... Articular né Articular desse acento Pra destacar a frase da um... Né... O Marco César foi que muito passou isso pra gente Essa questão desse sotaque... Pernambucano Que é muito típico no Frevo No Frevo é E até é muito difícil né Frevo Normalmente é rápido né É... É rápido... A gente já começa rápido Tem a tendência ainda de correr aí Então pra finalizar... O que que vocês... Vocês estão achando de tocar aqui em Viçosa? De Viva da Viçosa É maravilhoso né Esse clima aqui... Poder tocar com vocês... Ter visto o show e conhecer vocês né Foi... Foi... E também o fato de... Estar participando de um festival Que o Época de Ouro Está presente... Acho fundamental Acho que a minha maior influência É o Época de Ouro E Jorge Cardoso também A gente está ensaiando aí do lado agora Também é uma honra estar com ele A gente vem da mesma forma Então eu queria pedir que vocês mandassem um abraço Alguma mensagem pro pessoal lá de São Paulo Do blog Que vão assistir vocês depois Ah beleza... Pessoal... Espero que vocês gostem E na próxima oportunidade que a gente vai lá em São Paulo A gente avisa e quero ver todo mundo lá É isso aí Valeu Obrigada Obrigado 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 Obrigado